Fala Tio Chico, Neto de Goiá-Tuba-Goiás, tudo bem? Oi Neto, obrigado. Tio Chico, eu queria sua opinião sobre um raciocínio que eu tenho, que me incomoda já tem muito tempo. Eu vou usar a Honda como exemplo, mas a gente sabe que são todas as concessionárias no Brasil. Você não acha estranho a maneira com que as concessionárias querem enfiar moto de menor cilindrada no cliente brasileiro? Eu sempre observei uma tendência deles substituírem as motos de maior cilindrada por uma de menor cilindrada e colocar o preço da maior cilindrada na de menor cilindrada. Eu me lembro claramente quando a Falcon foi substituída pela XRE, baixaram de 400 para 300 cilindrada. Assim, até não me ocorrem tantos exemplos agora, eu estava pensando nisso ao longo do dia hoje, observando as motos na cidade. Mas eu, inclusive, eu estou muito admirado, eu estou muito surpreso da NC750 ainda continuar no mercado brasileiro. Eu tinha a plena certeza de que eles iam enfiar a 500, goela abaixo do consumidor, pelo preço da NC750. Eu estou usando a Honda como exemplo, mas na verdade todas fazem isso. O que você pensa a esse respeito? Um abraço, irmão. Eu não concordo com sua visão, Neto. Obrigado, tá? Obrigado pela sua análise, respeito. Mas eu não concordo. Mas assim, não estou desqualificando sua visão, não. Eu entendo seu ponto, tá? Mas aí eu vou fazer uma análise particular, tá? Não, é discordando, mas não desqualificando seu ponto. Eu respeito demais seu ponto de vista e acho válido. Mas é o seguinte, quando a Honda tirou de linha a Falcon e a Tornado, duas motos, para colocar uma que é a XRE, era um outro momento da economia brasileira. Se não me engano, foi 2009. Mas só para você ter ideia, nesse período de 2009, a 2011 foi a maior, historicamente, o recorde de vendas de motos no Brasil foi 2011. Foi o ano que mais se vendeu moto no Brasil, historicamente. E nunca mais foi batido. Nunca mais foi batida essa quantidade de motos vendidas. Então, era um outro momento. Era um outro momento econômico. Os juros estavam baixos. Crédito fácil aí, 2010. Estava fácil. Você comprava moto fácil. Enfim, era uma outra realidade. E eu confesso a você que eu não vou fazer uma análise de mercado para poder dizer, olha, foi por isso. Eu vou simplesmente dizer que era uma realidade de mercado diferente da atual. Porque eu não vou me lembrar exatamente como é que era a realidade do mercado de motos em 2009. Para poder entender, porque eu realmente não me recordo. Para poder lhe dizer como é que era, como é que estava a realidade das marcas. Para poder entender essa jogada da Honda de fazer o downgrade. Porque é o downgrade, né? Você sai de uma moto de 400 cilindradas. Vamos falar de cilindrada, vamos falar de potência, né? Uma moto de maior potência e desce tudo e vai para uma moto de 25 cavalos. 25 e pouquinho. Mas uma moto múltiplo propósito. Uma moto que realmente a XRE veio e cumpriu com a proposta. Deu problema... Esquece o problema do cabeçote, tá? Eu estou falando da proposta ciclística da XRE. Cumpriu. Até hoje. Quem tem XRE consegue rodar na cidade. Rodar na estrada de terra. E rodar numa rodovia. Fato. Dá para rodar numa cidade com a economia com a Falcon? Não. Bebe pra caramba. Dá para rodar numa cidade com a XRE com a economia? Dá. Dá para rodar numa rodovia com a XRE com a economia? Dá. Vai ter uma cavalaria menor, mas dá. Dá para você viajar. Dá para botar numa estrada de terra uma XRE ou uma Falcon? Dá. Só que a XRE é mais leve. Então a Honda foi muito feliz, velho, nessa proposta. Na época, teve... Eu lembro que teve muita gente em pé da vida. Porque, pô, você tirar a Falcon, cara... Falcon. Era uma senhora moto. Mas é uma moto que deu muita dor de cabeça para a Honda. É uma moto... Um projeto que... Não era tão bom assim. Eu converso com qualquer mecânico. Vão ter os apaixonados da Falcon aí defendendo. A moto bebe pra caramba. Tem um custo de manutenção alto. Uma moto que consome óleo. Entendeu? A Honda, ela entendeu que não era uma moto para aquele momento. Mas vamos lá. Vamos trazer agora para o momento atual. O momento atual é diferente, cara. Não tem cabimento você empurrar uma CB500X, como você falou. Mas as questões hoje são financeiras. Não tem como. O momento atual é que nós temos um país que, pelo menos desde 2013, está em crise econômica. Anos. Meu filho tem nove anos. Nasceu em 2013. E no dia que estavam tacando fogo lá na Paulista. Todas as cidades do Brasil estavam pegando fogo nas ruas. Eu digo isso porque eu estava no quarto do hospital. A mãe do meu filho para parir. E a gente assistindo na televisão, os caras tacando fogo em tudo. Quebrando vidraças. Zora todo meu filho para nascer. Em 2013. 17 de junho de 2013. E o Brasil estava pegando fogo. Economia lá embaixo. E hoje estamos em 2022. Continua tudo a mesma bosta. Então, hoje tem um fator econômico. Não dá para você esticar muito, colocar uma moto muito cara como a CB500X que é R$ 50 mil. O brasileiro não alcança mais essa moto. O brasileiro médio não alcança. O cara para alcançar uma CB500X a R$ 50 mil, ele vai se endividar muito. E qual o problema que nós temos hoje? Crédito. Não tem crédito. Taxa Selic lá nas alturas. 13,70 e pouco, 75. Não tem crédito. Nem todo mundo tem mais crédito. Fácil. Isso vai levar alguns anos. Até a taxa Selic cair e voltarmos a ter um crédito. E o que tem? O brasileiro não tem mais o poder de consumo de antes. Perdeu o poder de consumo. O que hoje nos resta? Motos de baixa cilindrada. E hoje uma moto de 150 a 160 cilindradas custando R$ 20 mil. Então o que nós temos hoje para comprar? Motos de baixa cilindrada. Entendeu, Neto? Não é só uma questão de empurrar a goela abaixo. É uma questão econômica. Crédito não tem. Dinheiro não tem. Então só nos resta as motos de baixa cilindrada. Eu lancei no... Não lembro se foi no final do ano passado ou no início desse ano. Um vídeo falando que... Acho que foi esse ano. Falando que 2023 seria a briga das... E novamente eu relancei esse vídeo agora. No final de 2022. A briga das 300. Mas isso é quebra pau. O Brasil será o país das 300 cilindradas. Que é baixa cilindrada. 300, 250. Mas é tudo nessa faixa. Por quê? Porque é o que o brasileiro vai poder comprar. E é uma questão econômica mesmo. Não é nem porque a montadora quer empurrar. Mas ela não consegue. Por que a Honda lançou uma CB300F capada? Sem controle de tração. Sem suspensão invertida. Capada comparada a uma moto que foi lançada na Índia. Que é a mesma. Por quê? Por uma questão econômica. Podia ter lançado aqui no Brasil. Poderia até. Mas o brasileiro não ia ter condição de pagar uma moto de 40 mil reais. Ela chegaria aí na faixa dos 35, 40 mil. Então a Honda pensou o quê? Vamos tirar controle de tração. Vamos tirar a suspensão invertida. Vamos deixar lá na faixa dos 30 mil. Que a gente ainda está deduzindo que vai ser esse preço. Então a questão de custo. De acessibilidade. Brasileiro não tem mais poder aquisitivo. Então se você lança uma moto um pouco mais cara. Aí você puxa demais. Ninguém tem condição de comprar. Imagine quem imaginou uma moto de 160 cilindradas. 150 custando 20 mil. Você já parou para pensar nisso? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.